Jesus Prostrado No jardim do Getsemane orando Tomado de um pavor Estava triste e angustiado Já previa a dor, o sofrimento E o calo se amargo O momento de encarar a cruz Ali era chegado O inferno investido Pra fazê-lo desistir Seu coração batia forte A ponto de explodir Botas de sangue ele suou Não fugiu, não recuou Permaneceu ali Pregaram ele Começa amarga a trajetória De fragelo, dor, antoxa e humilhação Amarraram meu Jesus como um malveitor Era triste o seu estado, a situação Como um filme de terror O povo assistia Os tragélios doloros Muitos se conviviam O chicote com contas de ferro Surrascaram Uma coroa de espinhos Nele colocaram Constangeram ele a carregar A espera pesada cruz Nas ruas de Jerusalém Caminhava Jesus Com seu corpo ensanguentado Confiado, retalhado Justo, santo, inculpável Levam nossa cruz Cenário tenebroso Foi a crucificação Leve o fonte agudo Desprenderam suas mãos Pai, entrega o meu espírito Triste expressão Nosso mestre expirou Fermeu o chão Jesus morreu Mas ao terceiro dia Ressuscitou Inclamível, invencível Nosso salvador Arquiteto no universo É supremo ser Leão da firma de Judá É o dono do poder 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 Ele é inalterado Sua voz é incalculada Sua voz Seus inimigos têm que obedecer Dono do poder Dono do poder Dono do poder Dono do poder Ele é inalterado Sua voz é incalculada Ele é o dono poderoso No seu nome Ele é o dono poder Ele é o dono poder Ele é o dono poder Doloroso Muitos se convociam O chicote com plantas de ferro Surrasgaram Uma coroa de espinhos Nele colocaram Contageram ele a carregar A áspera pesada cruz Nas ruas de Jerusalém Caminhava Jesus Com seu corpo ensanguentado Confiado, retalhado Justo, santo e culpado Leva o nosso a cruz Cenário tenebroso Foi a crucificação Pego um dia Todos prenderam suas mãos Pai, pego meu espírito Triste expressão Nosso mestre respirou Temeu o chão Jesus morreu Mas ao terceiro dia Ressuscitou Infalível, invencível Nosso Salvador Arquiteto do universo É o supremo ser Estreão da tribo de Judá É o dono do poder Dono do poder Dono do poder Ele é inalterado Sua força incalculável Sua voz Seus inimigos tem que obedecer Dono do poder Dono do poder Dono do poder Dono do poder Ele é inalterado Sua força incalculável Ele é o todo poderoso No seu nome do poder 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 Legenda Adriana Zanotto